Veja os momentos mais chibatas da 19ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1XBET. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1XBET é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Eu vou dizer uma coisa, sabe o que dá vontade de fazer com jogador ruim? Enfiar uma faca na pendicite. Vigichicó, se for por lezeira desse povo, Vicentão vai passar o dia furando o bucho de gente. O jogador cabeceou em cima do companheiro. E o outro deu chutinho de Michael Jackson. E o prejuízo foi grande, porque entregaram o gol para o Goiás, que foi mais esperto que macaco formado. Para piorar o impiorável, Luciano ainda perde o pênalti. E a gente diz o quê? Ei, Laia! E tem Pereira Vírus? Tem sim, senhor. Igor Gomes deu uma cochilada. Eu vou, eu vou. É Igor Gomes, não é João Gomes não. Esse editor que tá doido. Olha essa furada, João. Ou será que ele quis dar um toque estrambólico mesmo? Se fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu até acreditava. O bruxo é o bruxo. E Cano querendo derrubar avião? Fez o F de foi pro espaço. O Corinthians tava perdendo pro galo quando entregou o mel da cana. Mas foi o galo que se lascou, perdendo de virada, dois a um. E essa resenha que aconteceu em Fortaleza e Santos? Foi dormir na praça e se lascou. E o pior chicó é que tinha dois infinitetos atrás dele e nenhum avisou do ladrão. Ah, maluído. Agora isso sim foi resenha, João. Havaí e Flamengo. Olha o que aconteceu. Primeira vez que eu vejo alguém ficar tonto com uma bolada nas canelas. Bom, foi depois. Uma sequência de furada danada. É, e a gente só se divertindo com as bizonhice alheia. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, assista outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram pra baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Link na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.